Pessoal, cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção denunciam problemas de infraestrutura nas estações de ônibus e metrô da capital. Isso aqui a gente já fala há muito tempo. Olha, a equipe da repórter E.M. Duarte acompanhou dois moradores de Belo Horizonte nesses desafios. Olha aqui, nós já mostramos isso aí dezenas de vezes. E todas as vezes que a gente mostrou isso, a conversa era a mesma. Estaremos fazendo o levantamento para fazer as adaptações necessárias. Todas as vezes a conversa foi essa. Todas as vezes. Então não dá para entender, né? Você faz dez matérias disso durante dez anos e a conversa é sempre a mesma. Mais uma para a coleção. Vamos lá. O Eduardo é atleta paralímpico, pratica halterofilismo e tiro com arco. Mas também podemos dizer que ele é campeão em maratona com obstáculos. Isso porque todo dia que sai de casa enfrenta uma batalha contra a falta de acessibilidade. Para chegar ao treino, por exemplo, o trajeto envolve esse trecho que vai do anel rodoviário até a estação do MOF São Francisco. A descida precisa ser feita no meio da rua. Eduardo se arrisca e disputa espaço com os carros. O Eduardo não precisaria se arriscar tanto nessa descida. O trajeto poderia ser feito por essa calçada. Mas desde 2018, esse ponto estufou e nada foi feito desde então, né, Eduardo? É complicado, né? Porque aí a gente tem que se arriscar, além da passagem lá, tem que passar pelo meio da rua. Porque o caminho lá em cima também é cheio de buraco. Mas a gente tem que vir pelo meio da pista para acessar a estação do móvel. Já que na chegada da Avenida Antônio Carlos, o Eduardo enfrenta mais alguns desafios. Primeiro, se ele tivesse conseguido descer pela calçada, ali não tem uma rampa de acesso para que ele atravessasse a rua. E do lado de cá, também não tem uma rampa de acesso para ele chegar até o terminal. Então, o jeito, Eduardo, vai ser passar pela rua mais uma vez. É, aqui eles orientam a gente fazer a passagem segura pela faixa e tudo, mas eles não dão condição nenhuma. Isso aqui é um dos lugares que Belo Horizonte também está faltando. Não tem um rebaixo nem do lado e nem do outro. Aí obriga a gente passar pelo meio da Antônio Carlos, entre os carros aqui para acessar a estação. Nem a faixa de pedestre os motoristas respeitam. Olha aí o ônibus invadindo uma parte dela. Todos os dias é a mesma coisa. Hoje, o Eduardo chegou à estação em segurança. E essa foi apenas uma parte dos desafios que ele enfrenta em Belo Horizonte. Já encontrei motorista subindo, me perguntando, sai da rua, tal, me questionando, me interrogando o porquê. Às vezes eu parei, o cara falou assim, não, vamos parar aqui. Você tem que fazer, vamos ver lá, o percurso é desse jeito, desse jeito, a pessoa entendeu. No banheiro da estação São Gabriel, o espaço adaptado para pessoas com deficiência está com a estrutura precária. Não tem torneira, a fechadura está danificada e o interruptor também está com problemas. Já na estação de metrô da Vilarinho, quem mostra os desafios para a gente é a Xerazade, que está com a mobilidade reduzida por causa de problemas nos joelhos. Para acessar a rampa e entrar na estação, os usuários precisam passar por uma escada. Qual o sentido disso? Eu não consigo imaginar como é que alguém desenhou uma rampa com escada. Recentemente, ela descobriu que existe uma rampa escondida atrás da passarela. E não tem sinalização nem nada. Eu passo aqui há pouco tempo, quando eu tenho que ter essa entrada aqui. Acompanhar a rotina da Xerazade e do Eduardo é ter a certeza de que é preciso romper grandes barreiras que afetam a acessibilidade e que ainda há muito a ser feito para garantir os direitos das pessoas com deficiência. É uma questão de estar em igualdade aqui na sociedade, que a gente possa estar exufruindo dos mesmos privilégios de todo mundo aqui. Vamos lá, de novo. Sobre a estação Vilarinho do metrô, a CBT1 informou que próximo ao local, na Avenida Vilarinho, no sentido Venda Nova, há uma rampa acessível a cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Em relação à estação do móvel São Gabriel, a BH Trans diz que os banheiros dos terminais são alvos frequentes de vandalismo. A reposição das peças será feita no começo da próxima semana. E sobre a estação São Francisco, a área das alças de acesso ao anel rodoviário pertence ao DENIT, que informou que as calçadas são danificadas por causa do tráfico indevido de veículos que ultrapassa as calçadas para estacionar nos canteiros.